Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Nandeara, faço parte do grupo de educadores da Rede Municipal de Palmas. Hoje estou como professora do quinto ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Estamos juntos nessa nova jornada para trabalharmos junto o componente curricular de língua portuguesa. Nós estamos nessa quinzena, hoje já é a nossa quinta aula e nessa quinzena nós estamos estudando sobre poema visual ou poema concreto. Nas aulas anteriores nós vimos o poema A Xícara, vimos o poema A Primavera Endoideceu e hoje nós vamos apreciar outro poema visual de Sérgio Caparelli, que se chama, que tem como título Urgente. Quando você pega um texto para ler e o título é Urgente, o que você pensa? O que você acha que vai contar naquele texto? Será que é uma pessoa pedindo socorro? Será que é uma notícia que precisa ser repassado para as pessoas? O que você acha? Vamos descobrir juntos? Vamos observar o poema visual. Quando você olha para ele, que imagem você consegue observar? Será que é uma árvore? Uma pessoa de braços abertos? O que você acha que é? Pensa um pouquinho, nenhum. Eu acho que concordam comigo. É uma pessoa de braços abertos? Isso mesmo, é um homem de braço aberto, ou uma mulher, uma pessoa com os braços abertos. E o título do poema? Urgente. Será o que vai falar nesse poema? Vamos descobrir junto comigo? Ouça com atenção a leitura que eu vou fazer. Urgente. Uma gota de orvalho caiu hoje às oito horas do dedo anular direito do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Seus restos não foram encontrados. A polícia não acredita em acidente. Suspeito, o vento. Os meteorologistas, os poetas, os passarinhos choram inconsoláveis. Testemunha presenciou a queda. Horrível! Ela se evaporou na metade do caminho. Sérgio Caparé. E agora, será que o texto parece um homem? De braços abertos? Será por qual motivo que o Sérgio Caparelli usou essa imagem no poema? Esse poema, ele apresenta versos e estrofes? O que vocês acham? Gostaram do poema? Interessante, né? E o tema urgente? Será por que o Sérgio quis colocar esse texto como tema urgente? Por que será? Porque foi um acontecido? Um ocorrido? Precisava descobrir quem fez aquilo? Quem sofreu o acidente? A gotinha? Será que foi um acidente de verdade? Quem a derrubou de lá? De onde ela caiu? Vamos compreender melhor o texto? Vamos ver as características que apresenta nesse texto? Começando pelo título. O título é Urgente. Refere-se algo que precisa ser descoberto com urgência. Podendo também ter a ver com a notícia do ocorrido. Qual foi o ocorrido? A gotinha de água caiu do dedo do Cristo Redentor. Por isso que o Sérgio Caparelli usou a imagem de um homem de braços abertos, que lembra a estátua que tem no Rio de Janeiro do Cristo Redentor. E agora, esse poema, ele é visual, ele tem movimento, mas ele também é feito com versos e estrofes. Ele é formado por duas estrofes e vinte e três versos. E o assunto? Qual é o assunto principal do texto? Uma gota de água que cai do Cristo Redentor. Apresenta uma linguagem verbal e não verbal. Vocês lembram na aula passada, na terceira aula, se não me engano, nós falamos sobre linguagem verbal, que é aquela linguagem que apresenta palavras, a escrita do texto, onde dá sentido ao assunto, a história. E a linguagem não verbal? Os desenhos que representam o texto. Então, nesse poema também tem a linguagem verbal e não verbal. As palavras que formam o texto, dando sentido, é a linguagem verbal. A linguagem não verbal é o desenho do Cristo Redentor, que foi criado para dar uma organização feita pelas palavras. Quem é o suspeito? Quem lembra qual é o suspeito? Quem foi? O vento. Será que está certo? Será que o vento foi o suspeito? Foi isso mesmo que aconteceu? Agora nós vamos fazer uma análise linguística das palavras do texto. Na aula passada, nós estudamos sobre sílaba, sílaba tônica, classificação das sílabas, quanto ao número de sílabas. Lembram? Já comentei isso hoje. Então, nós vamos pegar algumas palavras do texto, vamos fazer essa análise sobre a sílaba tônica, quantidade de sílabas que tem na palavra. Vamos lá? Gota. Aparece a palavra gota lá no poema. Gota, quantas sílabas tem? Duas. Gota. Duas sílabas. Então, ela é classificada como de sílaba. E qual é a sílaba tônica? Quem lembra a dica que eu dei? Vamos chamar essa palavra para a gente descobrir qual é a sílaba tônica? Gota. Qual é a sílaba tônica? O Gó. Então, essa palavra é uma paroxítona. Outra palavra que aparece no poema. Orvalho. Quantas sílabas tem? Orvalho. Três sílabas. Então, ela é uma palavra tricílaba. Muito bem. Vamos descobrir agora qual é a sílaba tônica? Orvalho. A sílaba vá. Então, ela é uma palavra classificada por paroxítona. Hoje. Hoje. Duas sílabas. Então, ela é chamada de dissílaba. E qual é a sílaba tônica? Hoje. O O. Então, ela é uma paroxítona. Polícia. 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 Quatro sílabas. Qual é a sílaba tônica? Polícia. O LI. Se ela tem quatro sílabas, ela é chamada de policílaba. Se o LI é a antepenúltima sílaba, é a pronunciada com mais intensidade, ela é chamada de proparoxítona. Anular. Vocês sabem o que é anular? Lá quando ele fala o dedinho, o anular. É aquele dedinho menor, né? O último dedinho. Então, na palavra anular, quantas sílabas tem? Anular. Três sílabas. Então, ela é chamada de tricílaba. Muito bem. E a sílaba tônica? Anular. A última sílaba é a sílaba tônica. Então, ela é chamada de oxítona. E mais uma palavrinha? Encontrados. Vamos descobrir primeiro quantas sílabas? Encontrados. Quatro sílabas. Então, ela é chamada de policílaba. E qual é a sílaba tônica? Encontrados. O TRA é a sílaba tônica. Então, ela é classificada como paroxítona. Mais uma palavrinha. Horrível. Vamos separar primeiro? Horrível. Três sílabas. Então, ela é classificada de tricílaba. Muito bem. E qual é a sílaba tônica? Essa está fácil. Tem um acento. É a última ou a penúltima? A penúltima. Então, ela é chamada de paroxítona. Muito bem. Então, hoje, nós vimos aí a análise linguística de algumas palavras que apresentam no poema visual urgente. Vamos fazer agora uma revisão do que a gente estudou hoje. Nós vimos, apreciamos, um poema visual urgente de Sérgio Caparelli. Vimos que no poema ele apresenta movimento, linguagem verbal, linguagem não verbal. O movimento é as letras da maneira que é colocada no poema. A linguagem verbal são as palavras que formam o desenho, a organização das palavras que dá sentido ao poema. E a linguagem não verbal é o desenho que forma. Nesse caso do texto, forma o homem de braços abertos. Então, nós vimos aí, apreciamos mais um poema de Sérgio Caparelli, que é urgente. Hoje, vimos as características desse poema e também revisamos as sílabas tônicas da palavra. Vimos palavras com número de sílaba, monossílaba, discílaba, tricílaba e policílaba. Vimos também a classificação quanto à sílaba tônica oxítona, paroxítona e proparoxítona. Essa foi a nossa aula de hoje. Apreciando mais um poema e revendo as sílabas tônica de uma palavra. Espero que tenham gostado da nossa aula. Aguardo vocês na próxima aula. Recadinho, não esqueçam, todas as nossas atividades e as nossas aulas estão disponíveis na plataforma Palma Homeschool. Bom estudo a todos, aproveite, pesquise e até a próxima aula. Um grande abraço!